É o costume de não brincar, né? Andou, pulou, rastejou, vai pra panela, né? Eu sou meio suspeito em querer falar de miúdo, porque eu nasci no interior de São Paulo e toda semana em casa tinha miúdo, porque eu falo assim, negócio de carne mesmo, que a gente fala bife, isso aí é, mas no final de semana, né? E eu vejo que as pessoas têm que perder um pouco esse preconceito, né? Quando falam em miúdo, né? Você come o boi inteiro, você come o contra-filé, o filé mignon, e por que não come o coração, o fígado? Você vai pra Europa, você vai num restaurante trezeiro na Europa, tá leio de prata, não sei o quê, você senta, o cara põe na sua frente uma terrine de cabeça, não sei do quê, você come e acha chique. E aqui você chega num restaurante, o cara fala coisa de serviço e fala, ai, credo, porque eu venho de uma família que assim, o que temos pra hoje é isso, né? Quer, quer, não quer, não come. Olha que bonitinho que fica, crocante, simpático, e por dentro, uma explosão de sabor, né? Não é muito bom. Porque geralmente as pessoas olham pra uma panela de dobradinha e falam, nossa, tem uma cara feia, né? Então eu falo, eu vou servir em forma de nuggets, nuggets é meio paixão, né, do brasileiro, né? Comer nuggets de frango, que você vai saber lá se tem asa, bico, não sei o quê, pode. Então vai começar a comer meus nuggets de dobradinha também, né? É, a pessoa nunca comeu, fala, ai, não, não gosto, mas nunca comeu. Então eu deixo aqui o meu recado pras pessoas, vamos parar com esse, ai, nunca comi. Vamos comer e depois, né, dá seu veredito, se gostou ou não gostou. Vamos comer e depois, né, dá seu veredito.